Música Eu quero dinheiro, eu quero amor sincero Isso é o que eu espero, é evitar o mundo inteiro Eu quero dinheiro, eu só quero amar Música Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor Você não me poderá Nunca me esperou Bate no seu medo Bate no meu bar Não a gente ama Não tem se medo Só se quer, só se quer Eu só quero amar, eu quero te valer Eu quero dinheiro, eu quero almoço e saro Mas tanto desespero, eu tome o dinheiro Eu quero dinheiro, eu só quero amar Eu só quero amar, eu espero para o meu lado de você, mãe Não te volto na sua vida por ninguém Porque eu te amo, amor Eu te quero bem Acontece que na vida a gente vem Você tem mesmo pra ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro Meu amor Eu sou um amor, eu tenho um desesperado Eu vou te desesperar, eu vou te desesperar 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 Eu só quero amar, eu vou te desesperar Eu vou te desesperar, eu vou te desesperar Eu vou te desesperar, eu vou te desesperar Eu vou te desesperar, eu vou te desesperar A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer